O caso New Hit volta à tona com o início do julgamento dos integrantes da banda na segunda-feira. Eles são acusados de estuprar duas adolescentes após um show. Uma deputada baiana exige uma condenação severa. E nas ruas e nas redes sociais, o assunto está dando o que falar. O assunto é polêmico e envolve os integrantes da banda de pagode New Hit, acusados de terem estuprado duas fãs em agosto do ano passado, após a apresentação de um show durante uma micareta na cidade de Rui Barbosa. Nove integrantes da banda ficaram presos durante 38 dias e foram soltos mediante um pedido de habeas corpus. Um policial militar que fazia segurança do grupo é suspeito de ter sido conivente com o crime. Todos eles foram indiciados por estupro e formação de quadrilha. A equipe da TV Record acompanhou todo o caso e ouviu o depoimento das vítimas. Então me botaram dentro do banheiro e eram de dois em dois. Não deixavam sair, um figurava enquanto o outro praticava o ato pessoal. E já prepararam para não deixar sair e ele continuava mais ainda. Como a defesa dos acusados. A gente nunca sabe quem é a nossa fã de verdade. A gente pode ver um cordeiro e por debaixo daquele cordeiro tem uma serpente. O caso ganhou repercussão nacional. Nas redes sociais, comunidades de diversos estados protestam contra a banda. O julgamento dos acusados vai começar nesta segunda-feira no Fórum da cidade de Rui Barbosa, a 230 quilômetros de Salvador. Primeiro serão ouvidas as testemunhas de defesa e da acusação. Depois, os músicos e o policial militar, acusados de terem participado do crime. Não haverá júri popular porque não houve vítima fatal. Segundo a deputada estadual Luísa Maia, uma manifestação a favor da condenação dos acusados está programada para o dia do julgamento. Essa movimentação e essa manifestação de repúdio àqueles estupradores que hoje querem voltar a ser artista vem um pouco nesse sentido da sensibilização, de mostrar a indignação das mulheres. Você vê que o apoio que nós temos tido nas redes sociais e na sociedade é muito grande. Tem uma forma também que a justiça precisa entender que não dá para ser desse jeito. Quer dizer, se pratica. É por isso que banaliza a violência contra a mulher. Eu acho absurdo, pois elas estão presas com medo e eles estão soltos por aí. Eu acho errado o que eles fizeram. Por quê? Porque elas são adolescentes e todos os adolescentes eles querem ver, né? Eles têm fã e tudo e eles se queimaram com isso. Eles teriam como pessoas que são públicas, né? Segurar a onda, não fazer o errado, né? Então, se errou, vai ter que pagar sim, né? Ninguém quer nenhum adolescente, mas também o vacilo dela como adolescente, como se comportar, saber que está um bocado de rapaz e ir para junto e cair numa dessas. Então, a gente não tem como condenar ou como absorver. Errou, vai ter que pagar. Infelizmente, a gente sente muito porque são rapazes que estavam com sucesso aí na frente, né? Infelizmente, vai ser vetado por uma situação ou cair no esquecimento. As clínicas e hospitais particulares de Salvador vão suspender o atendimento pelo Sistema Único de Saúde a partir de segunda-feira. A decisão foi tomada hoje em assembleia organizada pelo Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Bahia. Todos os dias, cerca de 20 mil pessoas são atendidas na rede privada aqui na capital pelo SUS. A paralisação é por causa da falta de pagamento da Prefeitura a mais de 200 estabelecimentos nos meses de novembro e dezembro de 2012 e de janeiro deste ano. O valor devido é de 15 milhões de reais. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que as dívidas do ano passado são referentes à gestão anterior do ex-prefeito João Henrique e que o valor referente a janeiro será depositado antes do fim deste mês. Para a sorte de muitas instituições, os serviços voluntários são cada vez mais frequentes. Mas a dificuldade em conseguir doações continua sendo um grande obstáculo. A Associação Protetora dos Animais, aqui em Salvador, por exemplo, sofre com a falta de dinheiro para manter os mais de 500 cães e gatos que vivem no abrigo. O amor pelos bichos falou mais alto e a jovem Hanayana decidiu que vai fazer faculdade de veterinária para poder ajudar a Associação Brasileira Protetora dos Animais. Desde criança, fui bem decidida no que eu queria, que era cuidar dos animais. Eu amo os animais independente de qualquer coisa. A associação, criada em 1939 por um grupo preocupado com o número de animais abandonados em Salvador, recebeu em 1952 o título de Utilidade Pública Municipal. Mas atualmente, a instituição passa por sérias dificuldades. Apesar de nós recebermos doações, não estamos conseguindo realmente manter o trabalho, pagar as contas que precisamos pagar com essas doações. Muito difícil financeiramente, muito difícil mesmo a situação do abrigo. A criatividade dos voluntários tem sido uma das formas de driblar os gastos que chegam a 25 mil reais mensais. Campanhas como o Amigo 10 para doações de apenas 10 reais por mês e 130 sacos para custear a quantidade de ração gasta mensalmente na associação estão ajudando a manter o local funcionando. Mas apenas isso não basta. A quantidade de contribuições precisa aumentar. Só assim a Associação Brasileira Protetora dos Animais não vai fechar as portas. Olha, apenas 10 reais. 10 reais dá para você ajudar, não dá? Para ajudar a Associação Protetora dos Animais, basta acessar o site www.abpabahia.org.br. Agora, se você pretende adotar um bichinho, basta participar da feirinha de adoção que é realizada aos domingos na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba. Vale a pena ajudar. O Bahia Recói está terminando. A gente volta na segunda-feira, logo após o Cidade Alerta. Uma boa noite para você. Ótimo fim de semana. A gente volta na segunda-feira, logo após o Cidade Alerta.